Galera, terminou a vistoria, segunda vistoria e não dá nem pra acreditar, meus amigos. Dá nem pra acreditar que o Pachecão, ó... Galera, agora são então uma e meia da tarde. Eu tô saindo aqui de Anápolis, uma outra cidade, próxima à minha cidade, que é Goiânia. Já começou, foi cedo, hoje, 5 horas da manhã, que eu vim dar aula pra cá, dessa cidade, colégio do aula aqui. Tô pegando a estrada de novo, vambora, vamos de Civicão, manual, em direção à Goiânia. E, no máximo, uma horinha e pouquinho, a gente tá lá em Goiânia, e aí eu vou almoçar rapidão e vamos tentar realizar o que tem que realizar hoje. Vamos realizar, que é levar o nosso ônibus Pachecão, nosso Mercedes O364, ano 81, que vai se transformar numa casa viajante, um motorhome, levar pra vistoria hoje de retorno lá do Inmetro, porque quem tem acompanhado o canal, aqui da Família Noma, a gente sabe que foi reprovado o nosso ônibus na primeira vistoria. E aí a gente teve que readequar uma série de coisas pra poder agora voltar e conseguir a aprovação. A gente fez tudo que tinha que fazer. Grande parte do que foi pedido a gente ajeitou, tá tudo nos trins. Até algumas pessoas perguntaram, ah, Bruno, por que você não viu isso antes? Cara, as coisas que foram reprovadas, exceto o pneu, que tava um problema, eu não imaginava, imaginava que ia reprovar. Pô, umas ferrugem na lataria, cara. A tampa do motor que não fica aberta quando você abre, coisinhas de detalhes que eu achei. Eu não tinha noção de que isso reprovaria e reprovou, né? Então a gente ajeitou tudo, nós trocamos os pneus, eu peguei e emprestava os pneus do Eder, lá do Guindácio, um amigo meu, pra passar na vistoria, fizemos a parte elétrica, tiramos os podrinhos. Daqui a pouco eu cheguei lá na BTS, eu te mostro como é que tá o ônibus lá, que eu vi o último vídeo aí. Também, o que a gente fez lá? Colocar as fitas refletivas, tentar comprar, passar em algum lugar e comprar mais duas fitas refletivas que faltaram. E aí vamos de novo lá pra vistoria e vamos tentar aprovar isso aí, tem que aprovar. Pô, estamos na maior ansiedade pra provar logo, pra começar a montagem, a desmontagem do ônibus interno e a construção da casa do Motorhome, vocês vão com a gente, acompanhando aqui no canal, em nossas outras redes sociais também, que vai ser uma experiência bem legal. Então, vambora, vamos tocar o barco aqui, almoçar rapidinho e vamos, se Deus quiser conseguir essa aprovação. Vamos lá, vamos lá. Bom, já cheguei em Goiânia, passei em casa, já almocei e, cara, chovendo, hein? Chovendo e eu nunca andei com o Pachecão chovendo. Sei que os limpadores deles são meio esquisitinhos, meio devagar, sabe? Mas tá bom, mais uns 10 minutos eu tô lá na BTS, agora já são, ó, 12h48 da tarde. E aí vamos torcer pra dar tudo certo, tamo na torcida, vão torcer por nós. Hoje vai dar certo, hein? Aprovar esse busão pra gente poder começar o processo. A chuvinha dá uma aliviada pra nós aí, ajuda nós. Bom, galera, cheguei. Chegando o busão, tá aqui o nosso Pachecão, chuvarada que não acaba. E agora já são, ó, vamos torcer, gente, ó, 3h da tarde, ó, meu Deus do céu, enrolei demais. Vamos lá, já liguei o busão e aí vamos atravessar a cidade, foi lá pra fazer essa vistoria. Botar o cinto de segurança aqui, esse cintão, depois que a trans botar ele pra ser 3 pontos, porque por enquanto 2 pontos é ruim. Tudo certinho, o balão já tá com mais de 6, ela já libera aqui o freio de mão de estacionamento, o farolzinho já tá ligado. Então, é isso, vambora, vamos partir, vambora. Ó, torcida, vai dar certo, vamos com nós, vamos com nós. Bora, Pachecão, bora pra vistoria, garoto. Ó, primeira vez dirigindo o bichão na chuva, limpador ligado. Ó, tamo aqui agora 20 por hora, num subidão danado, só consegui abrir esse vidro aqui, não consegui abrir os outros ali, meu filho. E nós vamos, nós vamos tocando com o Pachecão aqui, rasgar uns 45 minutos de viagem até lá. Bora, eita, pichão, como é que é silencioso, pichão? Percedão, ó, 364, ano 81, 42 anos de existência. E ó, aqui nós liga o outro, ó, ó, liga o outro limpador. Ah, rapaz, tudo funcionando no bichão aqui, ó, vambora. Vambora, Pachecão, hoje é seu dia da glória. Hoje vai ser a glória dessa mudança de categoria pra gente começar a nossa transformação em motor casa, vambora. Meus amigos, a coisa ficou séria, viu? Olha o temporal que está caindo. Que hora boa que eu resolvi sair com o Pachecão, hein? Temporal de amor com esse Pachecão, vambora. Nossa, tudo alagado, garotada. Chuvarada, não sei se com a câmera dá pra ver exatamente, mas... Olha isso aqui. Tem que abrir isso aqui pra entrar um ar, senão eu não vou aguentar, não. Meu Deus do céu. Rapaz do céu, tá tranquilo, mas assim, é tenso, né? Olha, o aguacete tá caindo ali. Meu pai amado. O bicho é reto, né? Dá certo aqui. Vamos virar aqui e tocar ali pro lado da T2, ele perde o Vaca Brava e vamos rasgar lá pro Detran, lá do Cidade Jardim. Eita lasqueira, Pachecão. Vambora. É seu batizado, meu garoto, como o motorhome. Valeu, Deus. Rapaziada, vencemos, viu? A chuvona. Cheguei aqui no Tiririca, onde vai ser a vistoria, tem outro na frente. Então já estamos esperando na fila aqui, acho que vai dar certo. Até achei que não daria certo, porque falei, nossa, vou chegar muito em cima da hora, agora são o quê? 4h24. Mas é só esperar. E vamos estar na torcida aqui pra ver se tá tudo de certo. Galera, terminou a vistoria, segunda vistoria, e não dá nem pra acreditar, meus amigos. Dá nem pra acreditar que o Pachecão, ó. Pachecão tá aprovado, galera. Pachecão aprovado pra motorcasa. Agora é documentado o motorhome. Então agora vamos começar o processo que nós tantos esperávamos aqui, que é desmontar ele inteiro e construir a casa. Então, Pachecão, é isso aí. Virou motorcasa. Vamos pra frente. Próxima etapa. BTS motorhome na veia pra gente transformar esse busão. E, ai, cara, como eu tô aliviado. Nossa, mandei uma notícia pra Clarinha aqui. Ela ficou feliz demais, porque, cara, desde agosto ano passado, a gente esperando. Tirou carteira de motorista, aquela demora. Aí arruma tudo, tem que arrumar. Aí vem pra vistoria. Aí não aprova. Aí sai na correria vários obstáculos pra gente poder resolver as coisas. Mas a vitória chegou. A vitória chegou. Agora vem outra etapa de desafios, né? Dinheiro, determinação pra gente construir, fazer nossa casa viajante, que vai ficar muito linda. Você vai com nós. Agora deixou atravessar a cidade tudo de novo lá pra BTS. E o Jefferson vai fazer um trabalho incrível nesse ônibus. Daqui a uns tempos vai estar a casinha pronta. Vai estar tudo pintadinho de branco. Pneus novos. Sistema de freio novo. Vai ficar muito legal. Então é isso, meus amigos. Obrigado por estar com a gente. Mais um vídeo. Um vídeo dos mais esperados aqui por mim. Acho que por vocês também. Então, Pachecão está aprovado. Documentação Motorcasa em dia. Pra gente poder começar a nossa transformação. Valeu, galera. Tchau, tchau. Aí, pra não ficar, não passar batido pegando o engarrafamento com o Pachecão, ó. Ó, engarrafamento na cidade de Goiânia, pra gente finalizar nosso vídeo aqui. Isso aí. Das várias situações nós vamos enfrentar futuramente com o nosso querido Pachecão, nossa casa viajante. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto